Abençoado Martinsito, faz tempo que não falava com minha amada através destes meios, mas como eu te prometi, compartilhar contigo hoje, 10 de abril deste corrente ano, quero fazê-lo por amor ao que mais amo, que é a amada. E a razão pela qual quero fazer esta gravação é por causa de coisas que me chegam de diferentes países, que me dão tristeza por causa de que atentam contra a unidade do espírito. Por exemplo, de Costa Rica, me chegou a cá que tem alguns que dizem que já não tem que congregar, ou que já não tem que semear, e isso causa divisão na amada. E vocês sabem, vou ler aqui o sério, disto, lá em Efésios 4, 3 diz, solicitos, ou seja, que é algo que a pessoa deve solicitar, buscar, guardar, diz, solicitos em guardar a unidade do espírito no vínculo da paz. Isso quer dizer que guardar a unidade começa falando todos o mesmo, pensando todos o mesmo, para não trazer manchas a um corpo tão precioso como é o ministério crescendo em graça. O único corpo espiritual que se levantou em dois mil anos, que fala o mesmo por toda parte, quer dizer que qualquer um, qualquer um dos crentes que compõem a amada, se saírem dizendo algo que eu não disse, ou que não saiu da cabeça, porque essa é a vantagem desse ministério, que tem cabeça. Por exemplo, o sistema religioso, a nível mundial, protestante, católico, o que for, não entende o que é guardar a unidade do espírito. Por isso, é que há tantas denominações, porque um opina uma coisa, outro opina outra, outro crê de uma forma, e outro crê de outra, e ali não há unidade. Todos pensam diferente, mas crescendo em graça, é o único ministério que guarda essa unidade. Portanto, todos devemos ter cuidado, seja a pessoa que seja, não somente em Costa Rica, lá em Venezuela. O bispado é um serviço para com a amada, mas causar divisão, isso é servir à amada? Ou dizer que eu vou morrer, ou que já estou morto, isso é um serviço à amada? É, lá de Venezuela, me tem causado situações, e por isso, o bispado teve que ser mudado, porque o bispo que estava, é, não guardava a unidade do espírito, debochava do Armagedon, não digam que nos veremos no Armagedon. Por quê? Porque Apocalipse diz que Armagedon é uma guerra. Você sabe que João estava turbado, ele via tudo de maneira diferente, vomitando a amada. Portanto, Armagedon é uma festa onde todos estaremos juntos, não uma guerra, como tu imaginas. Mas, portanto, nos vemos no Armagedon, é uma saudação, é parte dessa esperança da transformação. No Peru, em qualquer parte, dizer que eu já estou transformado, é uma mentira. Oxalá, eu tivesse transformado, já teria me metido contra esse sistema político, e começava a virar as mesas para que haja unidade nos povos e parar todas essas maldições que há aí, a natureza que está revolta com tantos cadáveres. Se eu tivesse transformado para ficar nessa espera que eu estou, isso é lá no Peru, por favor, a unidade é o mais importante. Se tens algo que foi revelado a você, compartilhe com o bispo, e o bispo vai compartilhar comigo. E assim, todos nós desfrutamos, porque essa é a ideia que a unidade se mantenha desde do apóstolo ao bispo, ao colaborador, e todos falemos o mesmo. Assim, repete o verso bíblico, solicitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim que, abençoados, eu recebo que nenhum de vocês cause divisões. Se já não és bispo porque foi te mandado a dar oportunidade a outro, isso não é desculpa para não congregar? Porque não está recebendo uma siembra da amada? Isso não é desculpa para não congregar? Ao contrário, isso é o que prova que tu estavas aí por teu ventre. Se deixares de congregar por dinheiro, atualmente Deus está trazendo colaboradoras que têm seus próprios trabalhos e não estão buscando nenhum pagamento por obspar, ou por colaborar como bispo. Olha, agora mesmo é tão precioso o que está acontecendo em El Salvador, em Nicarágua, em Venezuela, em Porto Rico, em Bolívia. Mulheres dedicadas à amada em guardar a unidade do Espírito e não demandam nem um centavo para o serviço que elas fazem à amada. No entanto, antes, não somente havia divisões e havia problemas de pessoas que faziam o bispado, mas custava muito à amada. Assim que qualquer coisa que tenhas, fala com teu bispo. O bispo vai trazer a mim e, olha, se isso estiver em linha com o pacto, nós vamos compartilhar para que todos sejamos edificados juntos. Bem abençoados, os amo muito, assim que me despeço nesta ocasião de vocês, uma saudação da minha amada Liz e uma saudação da minha parte e de Devin. Os quero muito e em breve estarei com todos vocês. Assim que nos vemos, nos veremos no Armageddon, nos veremos naquele glorioso dia. Até logo.